Olá! Tudo bem com vocês? Mais ou menos! No vídeo de hoje eu vou começar a tão esperada correção do segundo exame de suficiência no ano de 2017. Também estou fazendo aqui esse vídeo comemorativo aí pra vocês e agradecer aí aos 6 milhões de acessos aqui no canal Contabilidade TV. Hoje já somos 74.808 inscritos com mais de 6 milhões de visualização no canal. Então, como agradecimento, vou fazer a correção do segundo exame de suficiência do ano de 2017. Vale lembrar também, se você ainda não é inscrito no canal, não esqueça de se inscrever pra ficar sempre atualizado com como os vídeos são postados aí pra você. Passe pro seu amigo também aí, pois é muito importante pra ajudar o canal a crescer e também é importante pra você poder aprender. Curta também a nossa página no Facebook, facebook.com.br contabilidade tv. Memes engraçados, vídeos informativos, enfim, muita informação, muita coisa bacana pra você aí. Já somos 19 mil aqui no Facebook, então não perde seu tempo e fique sempre atualizado por lá também. E por último, agora em primeira mão, estamos também no Instagram, arroba contabilidade tv business. Por aqui você vai encontrar entretenimento e dicas aí de contabilidade, empreendedorismo, economia e principalmente educação financeira. Então segue aí. Bom pessoal, então sem mais enrolação, vamos começar aí com a questão número 1, que caiu no segundo exame de suficiência do ano de 2017. Bacharel. Vamos estudar, pois a caneta é muito mais leve do que a pá. Então, o negócio é estudar mesmo. Vamos lá. Questão 01. De acordo com a NBC-TG Estrutura Conceitual para Elaboração e Divulgação de Relatório Contábil Financeiro, os elementos diretamente relacionados com a mensuração da posição patrimonial e financeira são os ativos, os passivos e o patrimônio líquido. Considerando-se essa afirmativa, julgue os itens relativos aos ativos, passivos e ao patrimônio líquido, como verdadeiro ou falso. Em seguida, assinale a alternativa correta. O item 1 fala o seguinte. Ativo é um recurso controlado pela entidade como resultado de eventos passados e do qual se espera que fluam futuros benefícios econômicos para a entidade. O item 2 fala o seguinte. Passivo é uma obrigação presente da entidade derivada de eventos passados, cuja liquidação se espera que resulte na saída de recursos da entidade capaz de gerar benefícios econômicos. E o item 3 fala patrimônio líquido é um interesse residual nos ativos da entidade depois de deduzidos todos os seus passivos. Aí ele pergunta para a gente qual a sequência correta. A letra A fala falso, falso, verdadeiro, falso. A C fala verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. E a D de dado fala verdadeiro, falso, falso. Vou pedir para vocês pausar o vídeo e daqui a pouco estou de volta para a gente resolver ela aí juntos. E aí pessoal, pausaram o vídeo, tentaram responder? Como é que foi? Estava fácil? Estava difícil? Bom, eu vou dar aqui dicas para você poder resolver essa questão. O primeiro passo, a gente tem que ver o que a questão pede para a gente. E lógico, ela pede para a gente assinar lá a alternativa correta aí de acordo com as informações apresentadas no item 1, 2 e 3. Bom, qual que é o segundo passo? A gente vai ter que elaborar uma estratégia para a gente poder resolver esse exercício. Essa questão é puramente teórica e onde temos de resolver analisando conforme a NBCTG estrutura conceitual. O item 4.4 da NBCTG estrutura conceitual apresenta os conceitos de ativo, passivo e patrimônio líquido da seguinte forma que eu vou colocar no vídeo aí para vocês. O item A fala... Passivo é uma obrigação presente da entidade derivada de eventos passados, cuja liquidação se espera que resulte na saída de recursos da entidade capazes de gerar benefícios econômicos. E o item C fala... Patrimônio líquido é um interesse residual nos ativos da entidade depois de deduzidos todos os seus passivos. Então, é só analisar esse trecho da norma. A gente já pode verificar que a alternativa correta da questão é a letra C de ciências contábeis, de contadoras belas do Brasil, de contadores gente boa do Brasil. Porém, gente, porém, vamos aproveitar esse momento de estudo e nos aprofundar um pouco mais nesses conceitos. Os ativos descritos no item 1 estão conceituados nos itens 4.8 a 4.14 da norma. Basicamente assim, o ativo precisa ser controlado pela entidade, pois em alguns casos, como o de arrendamento mercantil, por exemplo, a propriedade não precisa pertencer à entidade que utiliza o terreno. Apenas o fato de controlar e utilizar o terreno de forma que atenda às suas operações já é o suficiente para reconhecer como um ativo. As entidades obtêm seus ativos por meio de compra ou produção. Isso quer dizer que eles são reconhecidos como um ativo da empresa resultante de eventos passados. Obviamente, a entidade não obtém esses ativos à toa. Ela espera que deles resultem em benefícios econômicos. Por isso, a gente pode dizer que da compra ou produção de algum bem, hoje é esperado que gere um retorno financeiro. Sendo assim, o item 1 é verdadeiro. Vamos agora ver os passivos descritos no item 2, que estão conceituados nos itens 4.15 a 4.19 da norma. Bom, a obrigação presente é a característica essencial para um passivo existir. Obrigação, de acordo com a NBC, é um dever ou responsabilidade de agir ou desempenhar uma dada tarefa de certa maneira. A obrigação normalmente surge somente quando o ativo é entregue ou a entidade ingressa em acordo irrevogável para adquirir o ativo. Para liquidar um passivo, geralmente a entidade precisa fazer uso de algum recurso que gere benefícios econômicos, podendo ser de diversas maneiras, como o que eu vou colocar aí no vídeo aí para você. A primeira delas é pagamento em caixa. Depois, tem o item B, que fala em transferência de outros ativos. Prestação de serviços também, substituição da obrigação por outra e conversão da obrigação em item do patrimônio líquido. A obrigação pode também ser extinta por outros meios, tais como pela renúncia do credor ou pela perda de seus direitos. Sendo assim, o item 2 também é verdadeiro. Agora, vamos ver a questão do item 3, que fala em referente ao patrimônio líquido, que está conceituado nos itens 4.20 a 4.23 da norma. Apesar de ser definido como residual, o patrimônio líquido possui subclassificações, como, por exemplo, os recursos aportados pelos sócios, reservas ou ajustes. Essas subclassificações podem ser exigidas por estatuto ou por lei, dependendo do tipo de entidade. Então, a gente vai ver que o item 1 ali é verdadeiro. O item 2 também é verdadeiro. E o item 3 também é verdadeiro. Sendo assim, o gabarito é a letra C de Ciências Contábeis, como eu já disse anteriormente. Então, tudo verdadeiro é a primeira questão. Qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários ou mande um e-mail para contabilidadetv.com. Vou ter o maior prazer em responder. Quer comprar as melhores apostilas de contabilidade para você poder estudar para exame de suficiência, concursos públicos, enfim, questões comentadas, passo a passo, teoria das matérias que mais caem no exame de suficiência e nos concursos públicos, solicite seu catálogo em contabilidadetv.com. Então é isso, pessoal. Também estou oferecendo aí um treinamento personalizado, o famoso coaching. Se você tem interesse de passar nessa prova, já tentou várias vezes e não conseguiu, mande um e-mail para contabilidadetv.com. A gente pode montar um cronograma para você específico para poder passar nessa prova aí. Então é isso, agende o seu horário de coaching e compre as suas apostilas. Então vou ficando por aqui. Muito obrigado aí aos 6 milhões de acessos, 75 mil inscritos. Espero chegar rapidamente aí em 100 mil inscritos. Conto com a sua ajuda para compartilhar esse vídeo, para chamar o seu colega para conhecer aqui. Vale dizer que agora o canal não é apenas de resolução de questão. Tem empreendedorismo, educação financeira, contabilidade, a parte de abertura e encerramento de empresa. Enfim, você que é estudante também não vai ficar só agora vendo questões. Você vai ver outras coisas aí bastante interessantes aí para você. Então se inscreve no canal e chama seu amigo, inclusive não contadores, inclusive pessoas que não estudam ciências contábeis. E no final desse vídeo, vou deixar um link do lado esquerdo para você conhecer outro canal, onde eu falo sobre coisas mais descontraídas. Afinal, nem só de contabilidade a gente vive. Do lado direito, vou deixar um link para você aprender um pouco mais sobre o assunto. E no canto inferior, o link para você poder inscrever-se aqui no canal. Agora sim, muito obrigado. E tô indo embora agora, por favor não me implora, porque o homem não chora. Até o próximo. Tô indo embora. O Lula já está lá fora. Vou lhes deixar. Vou lhes deixar. Tchau. Tchau.